No dia 24 de outubro, a ONU celebra 78 anos de existência. Desde 1945, a organização está transformando vidas e moldando um mundo melhor para todas as pessoas. Você sabia, por exemplo, que a ONU está ajudando a enfrentar a crise global da água, que afeta mais de 3,6 bilhões de pessoas em todo o mundo? E que a ONU promove os direitos humanos em nível global por meio de 80 tratados ou declarações? Além disso, por meio da coordenação de um apelo humanitário de 55 bilhões de dólares, a ONU atende às necessidades urgentes de 248 milhões de pessoas. Utilizando da diplomacia para prevenir conflitos, a ONU auxilia cerca de 50 países a cada ano em seus processos eleitorais. A ONU apoia mais de 30 milhões de mulheres por ano ao proporcionar serviços de saúde sexual e reprodutiva. Hoje é dia de lembrar da importância desse trabalho, da importância da cooperação global e da solidariedade entre todas as pessoas. Compartilhe a campanha Dia da ONU. A ONU. Usar Trends. A gente des? . . Legenda Adriana Zanotto